Polícia de Transporte Escolar, acusado de abusar de uma criança de 3 anos, foi preso pela Polícia Civil. O Alexandre vai atualizar informações. Exatamente, Polito, ele foi preso ontem à noite, às 7 horas da noite, depois de uma longa perseguição até durante o dia inteiro. Os policiais estavam lá em Major Gersino durante todo o dia tentando efetuar essa prisão e conseguiram, depois de muitas informações, encontrá-lo na cidade de Canelinha. Só que ele, a princípio, no início da abordagem dos policiais, ele tentou fugir, foi capturado pelos policiais. Na hora da captura, ele tentou até se suicidar, a princípio, aparentemente, com o estilete cortando até o pescoço. Só que os policiais impediram, de acordo com o relato da Polícia Civil, e conseguiram, então, levá-lo. Só que levá-lo, claro, primeiramente, no hospital de Canelinha, para fazer todo o atendimento médico. Ele ainda está no hospital, depois, os policiais estão lá aguardando para levá-lo para fazer exame de corpo de delito em Balneário Camboriú. E depois, só depois disso, até depois da verificação da perícia, para saber se ele realmente tentou suicídio ou não, aí, sim, ele vai ser levado para o presídio de Tijucas, aqui na Grande Florianópolis. O caso que aconteceu no dia 19 de maio, em Major Gersino, a menina teria chegado atrasada na escola, uma menina de 3 anos de idade, depois as professoras, claro, começaram a perguntar o que teria acontecido, a menina não falava muito, bebia muita água e depois reclamou de dor. Foi onde a professora, então, entrou com uma denúncia, né, depois de investigar ali, na hora, o que estaria acontecendo. E esse homem, então, a gente vai acompanhar agora o caso, desenrolar desse caso, de toda a investigação e, provavelmente, também o julgamento dele. Volto contigo, Polito. Polito. Polito.